Boa tarde, uma hora e quinze minutos, quinta-feira, 21 de março de 2013. Choveu praticamente a noite toda, né? Eu fico preocupado com a cidade de São Sebastião, que já apresentava um quadro de calamidade. Situação de calamidade na cidade de São Sebastião. Eu pedi até para a produção, se a gente tem retorno, para monitorar, para saber exatamente o que está acontecendo na cidade de São Sebastião, para a gente ter uma ideia da situação daqueles moradores que estavam iliados na cidade de São Sebastião. Dificuldade, época de chuva é realmente complicado. E hoje eu falei com o prefeito Carninhos Almeida, da cidade de São José dos Campos, a respeito da chuva e também dos bairros que ainda não foram asfaltados. Além disso, hoje nós vamos discutir uma outra questão, aliás, que não é diferente. A questão do lixo da cidade de Taubaté. Seria legal se a gente conseguisse falar com o responsável, mas parece que o responsável está fugindo da raia. Eu já avisei. Coronel Ataíde, como é que eu posso ajudar vocês, hein? Tá difícil, né? É aqui para a câmera dois, Eduardo. Os moradores de Cruzeiro estão sofrendo com a epidemia de dengue. A cidade é uma cidade pequena. Uma moradora, a dona Maria de Fátima Ferreira Cunha Silva, de 45 anos, ela faleceu durante a madrugada, vítima de dengue hemorrágica. Quarta-feira, madrugada de quarto, só para retificar aqui. Por quê? Porque falta administração e falta cuidado. Está todo mundo falando, nessa época, água parada. Eu fui aqui e até em São José, eu pedi para retirar uma grande quantidade de pneus que estavam jogados no centro de São José dos Campos, sujeito a dengue. Então, a administração tem que cuidar. Olha só, falando em pneus, olha aí. Isso é a cidade de Cruzeiro. Então, isso aí tem que olhar, olha só. Imagens que a gente consegue captar aqui, olha só. A quantidade. Gente, eu acho que é uma situação muito delicada, né? Esse é o bichinho. Esse é o mosquito que pode picar e, de repente, começa a dar dores, né? No globo ocular, dor de cabeça, vômito, febre. Corre para o médico. E não adianta tomar analgésico. Por quê? Analgésico é um vasodilatador, né? Ele... E aí pode agravar ainda mais o caso. Eu não sou médico, então eu não quero ser... Eu não quero agir aqui como o adjunto de São José dos Campos, né? Da Secretaria da Saúde. Eu não sou médico, não vou me meter nessa área. Vou deixar para quem é médico um dia falar a respeito disso aqui. Cerca de 1.460 casos de dengue já foram registrados na cidade. E a população já não aguenta mais a situação. É brincadeira, né? Um morador que está com a esposa internada, ele desabafa e fica revoltado. Porque preocupado também. É dengue hemorrágica, não é? Será que a minha esposa vai morrer também? A exemplo desse outro caso. A população fica realmente preocupada. Vamos ouvir o desabafo dele. Tá danado aqui. Dengue, patruba até lugar. Todos os bairros estão infectados. O poder público aqui largou a mão de tudo. Fala que vai limpar uma coisa, não limpa. Fala que vai ter agente vindo, não vem. O pessoal só indo em médico. Não tem média direito em Santa Casa. Ontem eu fui levar a mulher lá em particular e tornou ela. Porque ela já estava com vômito, com dor nas costas, na junta. Muita dor na cabeça. Só que o primeiro exame que ela fez não contatou nada. Não deu dengue, deu negativo. Só que agora a menina passou a noite com ela. Ela ligou para mim agora. E vão pedir outros exames para ver se é dengue mesmo. O negócio é tão grande que não está dando conta, né? Bom, eu vejo aqui, a produção colocou o doutor Márcio Gonçalves, secretário de saúde. Vem aqui para a câmera 1, Eduardo. Então, eu acho que o Márcio Gonçalves é médico. Mas, para tirar dúvida, eu vou perguntar. Márcio, você é médico? Bom dia. Não, eu sou dentista. Pois não. Explica para a gente essa questão aí da dengue, né? Da prevenção, principalmente. Já teve uma morte e agora as pessoas que estão aí internadas estão preocupadas. E é importante que o senhor, que representa aí a saúde da cidade de Cruzeiro, explica para a gente como está essa questão do combate e da prevenção também. Essa prevenção, ela, desde o ano passado, de todos os anos, vem sendo feita. Então, a gente teve esse surto, essa epidemia, em janeiro e em fevereiro, que geralmente é março e abril, ela veio antes. Então, todas as ações, não só de prevenção, como de assistentes, estão sendo feitas. Como aumentou muito o fluxo de pessoas do pronto-socorro, que era de 250 a 300 pessoas por mês, passou com as 500, a gente abriu o pronto-atendimento e mais o Proama, com mais médicos. Mas, são dois postos. A gente descentralizou esse atendimento da Santa Casa, com mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos de enfermagem. Então, a gente tirou da Santa Casa. Mas, mesmo assim, a gente, nesses dois postos, a gente vem atendendo uma média de 200 pacientes. Doutor Márcio, foi confirmada a morte dessa senhora aí, que foi realmente por dengue hemorrágica? Olha, está indo com a Adolfo Lutz, a nossa regional confirmou, eu só não estou me lembrando o nome dela agora, confirmou uma morte por dengue, né? E a gente espera a confirmação do laboratório Adolfo Lutz, que é o nosso laboratório de referência. A dona Maria de Fátima Ferreira Cunha Silva, de 45 anos. Isso. Ela tem uma entrada no posto de saúde no dia 23 de fevereiro. Ela evoluiu bem dessa dengue até o dia 30. Depois, ela voltou ao Proama, voltou à Santa Casa. Nós temos aí a indicação de internação direto do Proama para a Santa Casa, levada pela nossa equipe de enfermagem, pela ambulância. Aí, ela se queixava, parece de muita dor na perna. Então, a gente espera agora a confirmação disso. Doutor Márcio, a questão da prevenção. Vocês têm uma equipe na rua. E eu entendo que a cidade de Cruzeiro não é uma cidade muito grande. Então, eu acho que o efetivo também é reduzido, né? Como é que está essa questão da prevenção? Os agentes indo lá para combater o foco? Inclusive, depois, quando o surto veio em janeiro e fevereiro, a gente contratou mais 20 agentes. Cruzeiro tem uma cidade de 80 mil habitantes, com 25 mil moradias. São com efetivo de mais de 40 agentes, visitando de casa em casa. A gente já foi no Exército. O tiro de guerra não está nos ajudando. A aeronáutica, terça-feira, começa a disponibilizar mais homens para o combate casa a casa. Eliminação do vetor mesmo. A gente tem duas frentes. Atuar no combate ao vetor, de casa em casa, limpa treco. E essa de assistência com atendimentos da população. Tá certo. Doutor Márcio, muito obrigado pela sua participação. Dentista, secretário da Saúde da cidade de Cruzeiro. Márcio Gonçalves, muito obrigado pela sua participação. Vem para dois aqui, Eduardo. A população de São José dos Campos continua cobrando. E eu gostaria que alguém tomasse uma providência. Eu sei que é difícil. Fiz essa pergunta aqui para o atual prefeito, quando ele ainda estava em campanha, como seria feita essa questão, como ele iria trabalhar para combater essa questão do usuário de drogas. Espalhados pela cidade. E a cobrança já começou. A passarela Berenice dos Santos. Segundo os moradores, o local está aí. Dessa forma que vocês estão vendo, a passarela é essa que a gente mostra num plano geral. E depois os detalhes, que eu vou mostrar já já, aonde as pessoas fazem, os usuários, né? Eles fumam maconha, o crack, são doentes. Então precisa ter um plano, um projeto, para retirar essas pessoas e tratar dessas pessoas. O problema é que eles não querem sair. E que eles não querem ir para um lugar para se tratar. Tem uma pessoa aí que reclama disso, né? As reclamações chegam para a gente. Eu tenho a obrigação e vou colocar no ar, porque esse é o meu objetivo, atender a população. Coloca aí. Eu estive lá para conferir o local, aonde essas pessoas fazem o uso do entorpecente. Os drogas ficam humizeados. Aqui você encontra vários pinos de cocaína vazio, pedras de crack, né, Magal? Olha aqui para você saber o que você está fazendo aí. Está vendo? E equipamento eletrônico também, que a gente não sabe de onde surgiu isso. Esse local que eu vou mostrar aqui, pode ir mostrando tranquilamente aqui, Magal? Olha só. É o local onde eles usam para fumar o crack. Difícil, não é? Muito difícil. Eu sei que é difícil até combater esse tipo de crime aí. Mas o Luiz Nunes, José Luiz Nunes, secretário de Defesa do Cidadão, mais uma vez conosco, já esse problema é relacionado à sua pasta, né? O que podemos fazer para ajudar e o que a secretaria está fazendo para combater esse tipo de irregularidade, né? O uso de entorpecente. E, aliás, várias pessoas, em torno de 10, 20 pessoas, ficam ali fazendo uso de entorpecente, secretário. Então, Tônia, a gente tem feito, inclusive, rondas extensivas, ostensivas todos os dias, em parceria também com a SDS, que faz a ronda social para convencer esses usuários, muitas vezes, a ir se tratar. Parcerias também com a Polícia Militar para coibir a proliferação desses grupos, lembrando que, no início do ano, nós tínhamos muitos grupos, muitos barraços espalhados, principalmente nessa região da região sul. A gente vem trabalhando de segunda, quarta e sexta, num trabalho de repressão, mas também de recaminhamento. E é uma batalha que a gente vai fazendo diariamente, viu, Tônia? É enxugar gelo, secretário? Olha, eu não diria enxugar gelo, mas, pelo C, pelo cansaço, né? Alguns deles, de tanto a gente insistir, já se comprometeram a fazer tratamento. Alguns, a polícia fez um trabalho mais ostensivo, inclusive descobriu pessoas que estavam foragidas. Então, é um trabalho de parceria, é um trabalho difícil, mas a Prefeitura, dentro da sua missão, do seu trabalho, ela fará isso todos os dias. Muito bem. Para conter, infelizmente, esse problema que é um problema hoje, nas malditas... É crônico, né? É um problema crônico, eu tenho que admitir isso. Vamos ouvir aqui o que diz uma moradora, ela mora em frente a esse lugar, e não aguenta mais. Passarela Berenice dos Santos, próximo ao Poço Sete Estrelas, próximo ao Mara Sampaio Martins. Essa passarela está sendo ocupada por vários consumidores de drogas. Não é a questão de eles estarem consumindo. Já virou um problema de saúde pública. Não é só questão de segurança, não. Se a Prefeitura, o Poder Público, a polícia não agir, nós vamos caminhar para uma cracolândia. A gente está a mercer dessa situação. Ontem, tinha mais ou menos umas 22 pessoas, entre mulheres e homens, consumindo crack, maconha. Só que a situação perdeu o controle. Tá certo. Vem aqui para a câmera 1, Eduardo. Vem aqui para a câmera. Vem aqui para a câmera.